Seja bem-vindo ao canal Umbanda Brasil. Este vídeo de oração é dedicado ao grande Ogum, guerreiro e protetor dos seus filhos na Umbanda. Com uma trilha sonora envolvente e imagens inspiradoras, essa oração Ogum foi criada para ajudar a fortalecer a fé e a coragem de quem busca proteção e força para enfrentar os desafios da vida. A oração é recitada com devoção e reverência, trazendo a presença de Ogum para perto de nós. A cada palavra, sentimos a força do guerreiro em nossos corações, e sua proteção nos envolve como um manto de luz. Oração a Ogum para proteção e força. Ó grande Ogum, protetor e guerreiro! Que com sua espada de ferro defende seus filhos. Conceda-me a força e a coragem para superar os desafios, e que sua proteção seja sempre minha companheira. Ogum, que com sua astúcia e inteligência vence as batalhas. Que sua sabedoria ilumine meu caminho, e que eu siga seus ensinamentos com humildade e respeito, para alcançar a vitória e a prosperidade. Ogum, que com sua presença enche nossos corações de determinação. Que seu axé nos impulsione para a frente, e que sob sua bandeira verde e vermelha, eu encontre a força necessária para seguir em frente. Que sua lança seja minha proteção contra os inimigos. E que sua couraça me defenda contra as adversidades. Ó Ogum, protetor dos caminhos e das causas justas. Esteja sempre ao meu lado, dando-me a força para lutar. Que sua energia transformadora renove minha fé. E que sua presença encha meu coração de esperança. Ó Ogum, que com sua força e sua determinação. Inspira-me a alcançar meus objetivos e a superar as dificuldades. Que suas bênçãos estejam sempre sobre mim. E que sua proteção me guie e me fortaleça. Ó Ogum, guerreiro valente e protetor dos seus filhos. Obrigado por sua presença e proteção. Ó Ogum, senhor do ferro e da tecnologia. Que sua sabedoria e conhecimento inspirem minha mente. E que eu possa usar a tecnologia para o bem da humanidade. E assim, honrar sua essência e sua luta. Que sua lança esteja sempre pronta para defender os inocentes. E que sua coragem seja minha força contra o mal. Ó Ogum, que com sua justiça e equilíbrio. Proteja-me e guie-me pelos caminhos da vida. Que seus orixás auxiliares, como Ogum Beiramar e Ogum Mejê. Estejam sempre ao meu lado, fortalecendo minha jornada. E que sua luz brilhe em minha alma e coração. Guiando-me para a vitória e a felicidade. Ó Ogum, que com sua força e coragem. Venceu muitas batalhas em sua jornada. Inspire-me a lutar com honra e determinação. E a nunca desistir dos meus sonhos e objetivos. Que sua espada de ferro seja minha proteção contra o mal. E que seu escudo me defenda dos perigos. Ó Ogum, guerreiro implacável e protetor dos seus filhos. Esteja sempre ao meu lado, fortalecendo minha jornada. Que sua presença seja sentida em minha vida. E que sua sabedoria me guie pelos caminhos da justiça. Ó Ogum, Senhor da guerra e da proteção. Abençoe-me com sua força e sua proteção. Sempre e para sempre. Que assim seja. Se você gostou dessa oração e quer continuar recebendo inspirações espirituais como essa, não se esqueça de se inscrever no canal Umbanda Brasil e deixar seu like para nos ajudar a compartilhar essa mensagem de fé e esperança com mais pessoas. E a gente se esqueça de se inscrever no canal.